Fala pessoal, a partida de hoje vale pela Liga e você vai acompanhar todos os detalhes com Thiago Leifert, que sou eu e Caio Ribeiro. Já vai rolar a bola para um bom duelo, West Bromwich e Manchester City. O que dá para falar sobre o time de fora, Caio? O elenco é um dos melhores do campeonato, Thiago, e o técnico está usando um esquema que funciona muito bem. A liderança nessa primeira metade da temporada não é por acaso. Caio, quem que o West Brom enfrentou na estreia do Hawthorne lá em 1.900 por aí? O derby counted, Thiagão, e a partida terminou em 1 a 1. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Vai para o gol. A zaga faz o corte. De Bruyne. Fernandinho. Gondogan. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. Macaulay. Ele vai repor a bola em jogo, é lateral. Davi Silva. E já tem gente para ajudar. Davi Silva. Vem para cima o Manchester City. Perdeu a bola nessa dividida. Corte feito. Sérgio Agüero. E a bola muda de dono. Tentou o passe e entregou de graça para a defesa. Agüero no comando do ataque. Ganhou a dividida. Opa, eles já perderam a bola. Evans. Chadley. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só para você saber. De Bruyne. Vem pressão do Manchester City. Chadley. Desarme feito. Otamendi. Sérgio Agüero. Ele não costuma perder esse tipo de gol, Caio Ribeiro. Explica aí o que aconteceu. Pegou mal, Tiagão. Acontece com qualquer um. E aposto que vai servir de motivação para ele acertar na próxima. Ah, perderam a bola. Towson. E ele se manda para o ataque com a bola. Que boa a bola enfiada. Jacob. A bola subiu demais e acabou saindo por cima. Davi Silva. Sérgio Agüero. El Kun Agüero. O único defeito dele é ser argentino, Caio Ribeiro. Mas joga muita bola, hein? Joga demais. Uma das maiores revelações do futebol argentino. Isso mesmo. Levou vantagem. Vantagem muito bem observada pela arbitragem. Nessa dividida, a bola sobrou. De Bruyne. Vai pintar ataque perigoso. E o outro time já está com a posse de bola. Dalson. De Bruyne. Pegou o goleiro com tranquilidade. Passou de cabeça. Bom lance. O lance pode... Ótima chance pra... Gol! 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 O time não quer saber de empate. Não tinha goleiro, Caio. Aí ficou fácil. Sem dúvida nenhuma, um dos gols mais fáceis da carreira dele. Foi só empurrar pra dentro. De Bruyne. De Bruyne. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Sterling. Bola mansinha. O goleiro ficou com ela. O árbitro deixou o jogo correr. O juizão pegou a falta ali. O juizão pegou a falta ali. Perderam a bola. Saiu um, dois. Yakov. Chega na dividida. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Ótima chance pra empatar. E o Manchester City tem um escanteio. Fernandinho. Agüero no comando do ataque. Dividida e a bola tá solta. Evans. Fletcher. McLean. Vamos a 48. Três minutos de acréscimo. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Sané. Bola pra fora. Que perigo. Mas perdendo o jogo, Thiago, eles precisam ir pra cima mesmo. Perdeu a posse de bola. E vem o apito final do... Começa agora o segundo tempo aqui no estádio de Hawthorne. Evans. Uma interceptação na hora certa. A pressão era grande. Tentativa do gol. Cata firme o goleiro. O juiz marcou a falta e o cartão não seria exagero, não. E não tem perdão. Cartão amarelo pra ele. O time acredita no empate. Tenta vir pra cima. Nessa dividida, a bola sobrou. Ganham a bola na área. Gundogan. Olha o gol. Gol. Pra empatar o jogo. E o favoritismo anunciado vai se confirmando. Caio Ribeiro, que pressão. O time mais forte soube se impor e tava criando as melhores chances. Cedo ou tarde, esse gol ia sair. Uma substituição forçada. O jogador tá machucado. Perdeu a bola nessa dividida. Fletcher. De Bruyne. Vem pressão do Manchester City. Arriscou pro gol. E agora a bola mudou de lado. Davi Silva. Sérgio Agüero. Olha a chance. O time tenta de todo jeito possível passar a frente no placar. Apareceu muito bem a defesa. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Perdeu a posse de bola. Opa, eles já perderam a bola. Foi pro gol. Não passou pela... Chadly. Sérgio Agüero. Vem pra cima o Manchester City. Sterling. É caixa, é caixa, é caixa. E o Thiago. Vale a festa. Vale muito. O time tá na frente. Esse gol parecia só questão de tempo. O Caio saiu mesmo. O time tem mais volume de jogo, Thiagão. Tá criando muito mais oportunidades. Espero que não diminua o ritmo agora. O Manchester City agora tá vencendo o jogo. Fletcher. Vamos ficar de olho nesse ataque. Bom, Dom. Na trave, no rebote. Davi Silva. E deu pra ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Pode ser agora. Bola com a defesa agora. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Mandou pro gol. Defendeu o goleiro. Sem dúvida nenhuma, escanteio. Lateral no setor ofensivo. Morrison. Faltou capricho. Perderam a bola. Davi Silva. De Bruyne. O relógio marca meia hora. Faltam 15 minutos. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Matt Phillips. E a cada chance perdida, o empate vai parecendo mais difícil. Gundogan. Vai pintar ataque perigoso. Eles tocam a bola. Esperam o melhor momento pra dar o bote. Ganhou a dividida. Fernandinho. Davi Silva. E entrou. Gol! Que show de bola. E o placar mostra exatamente o que a gente viu até aqui. Ele conferiu a posição do goleiro e resolveu bater colocado. Tirando o goleiro da jogada. Concluiu com tranquilidade. Gardner. Chadley. Pegou a bola de volta. Ficou com a bola o goleiro. Vai sair jogando. E ele se manda pro ataque com a bola. Que boa bola. No pé do companheiro. Tentativa do gol. Defesa segura do goleiro. Rondon. Companhia. Foster. Vem a impressão do Manchester City. Tá prendendo. Agüero bateu. De Bruyne. Vai bater um escanteio o Manchester City. Companhia. Pega firme o goleiro sem rebote. Vamos ter mais três minutos. Bom passe de cabeça. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Matt Phillips. Belíssima enfiada de bola. O árbitro apita e encerra um jogo movimentado. Três a um. O jogo acabou e o resultado veio. Cai. O treinador só pode estar satisfeito com essa vitória. O time fez o que precisava fazer. Tiagão, pode ter certeza que o clima no vestiário é de festa. E o melhor ataque do campeonato fez mais uma vítima agora jogando fora de casa. Os gols estão saindo com naturalidade. Por isso o time está tão bem. Hoje foi mais uma atuação de gala do setor ofensivo. Tchau. Tchau.